Música Desde 2011, 26 mil unidades básicas de saúde foram reformadas ou construídas. Um investimento de 5 bilhões de reais do Ministério da Saúde. A ação faz parte do programa de requalificação das unidades. A previsão é que outras 14 mil unidades sejam construídas, reformadas ou ampliadas nos próximos anos. De Brasília, Leandro Alarcon.